A gente teve umas tretas que nós teve nas quebradas, porque nós pensávamos que era o churato e rua com o churro. Nós tomávamos um pau da porra dos moleque maior, porque nós havia o quê? Os caras eram pequenos, magrinhos, só tavam as magias e derrubavam os caras grandes. Aí nós íamos lá, querendo pegar os caras grandes, nós só se lascavamos, mano. Era só pau atrás de pau, era só pancadão, mano. Mano, várias fitas, nós, mano, agora eu vou parar, agora eu vou... Tipo, tá ligado? Tipo assim, eu já pensava... Não, eu já pensava, não. Não dá, caramba. Não, mas eu não precisava nessa fita, tá ligado? Eu pensava, tipo, num super soco, tá ligado? Tipo, na minha mente, tá ligado? Na hora que eu tava, começou a... Vou derrubar o poste, vou derrubar o poste. Eu olhando pro mano, eu já tava concentrando a magia, a magia tá dentro de mim, concentrando, crescendo. Eu falei, mano, na hora que eu der o sol, que esse mano vai sumir, mano. Você não tá nem ligado, aí o bagulho... Pô, no street, na sua casa, tinha um fliperama, né? Tinha, tinha, cara. Tinha vários, tinha vários. Tinha vários na sua avó lá, pô. Aí, você fazia aquele bagulho assim, do... Do Ryu? Lógico, cara. Lembra do... Como é que era? Eu acredito, mano, que às vezes pode sair, mano. Eu acho que é um nível de concentração. Se você tiver, tipo, na brisa, tipo, mano... É a junção do chá, cara. Daqui a pouco começa a bola aqui, eu falo... Puxa, eu já tava correndo pensando que vai explodir, cozão. A pessoa não vai começar a fazer uma magia que do nada o bagulho já sai um bagulho mesmo, cozão. Por essa você não esperava. As pessoas vão pensar que é o quê? É a montagem. Vamos tentar? É a montagem. Se todo mundo aqui juntar as forças, será que a gente... Não, tem aquele bagulho do super saiyadinho deus, tá ligado, mano? Se cinco saiyadinhos iluminar um, esse outro saiyadinho vai virar um saiyadinho lendário, viado. Vai aí, manda força pra mim aí, vamos ver, mano.